Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre. É um prazer, é gostoso demais. É muito bom recebê-lo aqui no canal e hoje não é diferente, né? Obrigado por estar aqui. Hoje é sexta-feira, olha aí, mano. Sextou, fica ligado, presta atenção. Hoje à tarde nós teremos live, né? Provavelmente duas hoje, uma tarde e uma noite. Sei lá, mano, eu já tô empolgado. Vai que o negócio fica bom, né? Enfim, tem live de Stellar Blade, porque a gente vai jogar. Nós vamos jogar, nós jogaremos o novo modo de boss battle lá, o bagulho novo. Nós falamos ontem sobre isso. Quem não viu, dá uma espiada no vídeo de ontem. E eu tô ansioso pra poder jogar, ver qual é que é, ganhar roupinha nova. É, mano, é isso aí. Bom, galera, é o seguinte, mano. Estamos aqui hoje, novamente, pra falar de Assassin's Creed Codenome Red ou Assassin's Creed Shadow, Assassin's Creed Sombra, né? Porque, caras, eu recebi alguns comentários sobre o vídeo que nós fizemos. Aquele vídeo bem extenso, né? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, porque é importantíssimo que você veja. É um vídeo recheado de novidades, tá? E que vale a pena você dar uma olhada. Realmente tem muita coisa legal lá. E alguns comentários me perguntaram, Pô, Caliúdo, você falou tanta coisa, né? Muito, muitas informações novas e tal. De todas elas, quais você realmente gostaria que fosse verdade? Qual delas você ficou mais ansioso? Sabe esse tipo de pergunta e tal? Então eu achei legal fazer um vídeo pra poder responder não só esses maninhos e maninhas que perguntaram, mas também a todos vocês. E perguntar pra vocês, né? Sobre aquele vídeo. Qual das novidades, qual das coisas que os diretores falaram lá, vocês ficaram mais animados. É sobre isso o vídeo de hoje, mas ó, é importante comentar aqui, galera. De nada sabemos, com certeza, tá? Tudo aquilo que foi falado foram diretores vendendo o seu peixe, né? Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem até, quando alguém tá vendendo o seu produto, tá falando do seu produto, geralmente ele vai falar muito bem, né? Pode acabar se empolgando em uma coisa ou outra. E a gente já tomou na cabeça, né? Com a Ubisoft, com diretores vindo falar coisas que mais tarde, né? Não era muito bem aquilo que eles tinham falado. Ou era diferente, né? No jogo do que a gente imaginava e tal. Então é muito importante que, tanto nesse vídeo, quanto você que viu o vídeo anterior e tal, é importantíssimo que você tenha pé no chão, tá? Não vá com muita sede ao pote. Eu tô falando isso em todos os vídeos, galera. Porque eu já cansei de bater a cabeça. E eu sei que vocês também. Mas pros desavisados ou pros muito hypados, galera, segura, tá? É importantíssimo que você segure o hype até que você veja realmente um gameplay ou as coisas funcionando. Porque é melhor você se surpreender com algo, né? Do que você ficar com a sua expectativa alta e chegar na hora você... Putz, não era isso que eu tava esperando. Ou não esperava que fosse desse jeito, né? É melhor você não se decepcionar. Então vá ali com o pezinho no chão. Pega as informações, guarda no seu coração. Mas não alimenta ainda isso não, né? Pra que quando a gente vê um gameplay e tal e vê essas coisas que foram ditas ali, palpáveis, aí sim a gente fala Caraca, ficou muito louco! Ou, hum, eu já imaginava, saca? É melhor isso do que Ai, estou decepcionado. Não é verdade? Bom, seguinte. Galera, de tudo que foi falado, de tudo que foi comentado, eu vou responder pra vocês hoje qual foi o meu maior, assim, uau? Será, mano? Não é possível. Se isso for verdade, uau, né? Bom, é algo relacionado ao nome do jogo, né? Nós sabemos que Assassin's Creed Codinome Red recebeu aí o nome de Sharon, Sombras. E em toda e qualquer entrevista, seja em vídeo ou artigo, tudo o que eles têm falado e botado ênfase tem sido, em sua maioria, em algo como graças à nossa tecnologia atual, a luz e sombra desse jogo vai ser espetacular e vai servir como mecânica central, como core principal de gameplay. Ou seja, eles estão dizendo que a luz e a sombra dinâmica criada pro jogo vai refletir 100% no gameplay do jogador. graças a essa luz você vai acabar sendo detectado, graças a essa luz você vai acabar sendo oculto dos outros. Foi dito em um artigo que você vai ter até mesmo HUD pra que você saiba o quanto você está exposto ou não dentro de uma sombra. Então, isso aí me pegou demais, mas principalmente isso aqui, ó. isso aqui pra mim me pegou demais. Se isso aqui for verdade, repito, se isso aqui for verdade, vai ditar muito daqui pra frente nos jogos da Ubisoft, principalmente num Splinter Cell remake que estão fazendo, né? Olha aí. Além disso, isso aqui já está no nosso vídeo anterior, tá? Mas eu estou repetindo caso alguém não tenha visto ou tenha visto lá atrás mas tenha se esquecido. além disso, graças ao RTG e a iluminação em tempo real, conseguimos fazer uso total da luz e da sombra, o que teve um enorme impacto na jogabilidade e na abordagem furtiva. Por exemplo, isso aqui que me pegou demais. Por exemplo, os inimigos tomarão conhecimento da sua presença através da sua sombra. Os inimigos vão se reunir pra se aquecerem junto a uma fogueira no inverno ou a sua presença será representada pelas sombras através de um ecrã Shoji. Uma nova dimensão pra furtividade foi criada. Isso aqui eles estão vendendo muito bem. E se for verdade, isso aqui pra mim é maior do que qualquer outra coisa que eles possam apresentar. Eu já dei esse exemplo lá no outro vídeo e eu acho que a maioria de vocês vão se lembrar disso. Mas o que eles estão dizendo aqui, pessoal, é basicamente o seguinte. Se você passar na frente de uma fonte de luz, isso, obviamente, assim como na vida real, vai gerar uma sombra de você. E se os inimigos verem essa sombra, eles vão identificar você. Isso não existe em Assassin's Creed hoje. Desde que Assassin's Creed foi feito, nunca colocaram algo desse tipo. Provavelmente porque a tecnologia não alcançava. Hoje alcança. Se você está passando por um ecrã Shoji, quem está lá fora vai te ver. O que é ecrã Shoji? É isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pra ficar bem claro. Cadê? 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 Aqui, ó. Ó. Tá ligado? Isso aqui é uma tela Shoji. Beleza? Ó. Liga lá em Ghost of Tsushima. Olha aí. Saca? Lá em Ghost of Tsushima, por exemplo, a gente tem, né, essas paredes, assim, essas telas Shoji e a gente pode chegar e cravar a espada num cara que está do lado de fora e trazer ele pra dentro. Não é verdade? Bom, em Assassin's Creed Shadow, se for verdade o que eles estão falando aqui, você não vai conseguir fazer isso, não. Pelo menos, não vai conseguir fazer isso de maneira tão fácil. Porque dentro ali do estabelecimento vai ter uma luz sendo emanada. se você passar na frente dessa luz, você vai fazer sombra lá fora. E a galera que está lá fora de guarda vai perceber. Então, antes, nós teremos que adentrar no estabelecimento, apagar todas as luzes e aí sim finalizar o cara no estilo Ghost of Tsushima se existir essa mecânica. Entendeu? E eu espero que ao apagarmos algumas luzes ou tochas, os inimigos próximos ao perceber que ficou tudo escuro, eles também notem a sua presença. Tem que ser real. Saca? Mas nós não sabemos se vai ser. Né? Mas de tudo que eles falaram, isso aqui me pegou demais. Sabe? Isso aqui me pegou demais. O lance da luz e da sombra. Mudar a maneira com que você vai ter que se comportar na sua furtividade, isso é espetacular. E eu não tenho dúvida, galera, que esse tipo de coisa está sendo implementado em conjunto com o Splinter Cell Remake que eu estou louco para ver. O Splinter Cell Remake, segundo os desenvolvedores naquela entrevista que eles deram alguns anos atrás, está sendo um jogo muito pé no chão que vai usar a sombra para tudo. E agora, com isso, em Assassin's Creed Shadow, para mim, é a mesma mecânica. E eu espero de verdade que isso não seja ilusão, burburinho ou mentira dos desenvolvedores. De tudo o que eu vi até agora, esse lance de luz e sombra dinâmica que é capaz de te delatar ou de te esconder dos inimigos é o que eu mais estou ansioso para ver se realmente é real e funciona de tudo o que eu vi até agora. Mas e você? Você acredita nessa parada? Você acha que é real? Você acha que não é? Você acha que vai funcionar desse jeito? Você acha que tem gap e não vai dar certo? Conta para mim. Conta para mim. Sério mesmo. Mas, ó, presta atenção. Conta com amor. Tá ligado? Faz aí aquele comentário gostoso. Calil, olha, eu acho isso, isso, isso por causa disso, disso, disso. Eu quero ler, galera. Eu quero ler, eu quero entender, eu quero debater com vocês da maneira mais sadia possível, né? Essa trocação de ideia com vocês é algo muito legal que rola aqui no canal. Vocês são espetaculares, né? Aqui no chat, nos comentários, é tudo geralmente muito sadio. Quando a gente vê uma coisa meio fora da curva, assim, geralmente não é de inscrito do canal, é galera que acaba caindo aqui, né, mas vem de outro lugar e tal. Mas vocês aqui gostam de interagir e comentar. Então comentem, que eu quero saber o que vocês acham disso aqui. Desse lance de luz e sombra, tá? Comenta aí. Galera, é... Termino agradecendo novamente vocês pelo carinho, por estarem aqui comigo, por estar vendo até agora. E se você assistiu até o final, coloca junto do seu comentário a hashtag luz e sombra que eu quero saber quem, né, assistiu até o final. Pessoal, obrigado por tudo, beijo no seu coração, sucesso, e não se esqueça de participar do nosso grupo do WhatsApp, o link tá no comentário fixado, pra você não perder nada que a gente publica aqui. Pessoalmente, eu vou lá e aviso sobre tudo que tá rolando pra você ficar por dentro, beleza? Beijo no coração, sucesso, mais tarde tem live a nós, valeu! Tchau! 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 Tchau!